Música Anualmente a equipe de finança sanitária do município de Santos fazem historias pontuais aqui no mercado de peixe visando a segurança alimentar para a Páscoa. Na verdade a gente faz uma avaliação técnica da conservação dos alimentos, dos peixes e de outros alimentos que podem ser vendidos, como mariscos, vongoles e outros frutos do mar. Então uma equipe de oito fiscais, eles estão divididos para fazer as historias e além disso também são avaliados os documentos. A gente tem uma série de documentos que estão solicitados e tentando prevenir algum tipo de problema alimentar durante esse período. Música